Olá pessoal, como vocês estão? Hoje é sábado, um dia lindo e eu vim aqui no Parque Barigui com a minha mãe, com uma amiga da minha mãe, com as amigas da minha irmã pra mostrar o meu look pra vocês e pra passear, né, porque hoje tá um dia maravilhoso aqui em Curitiba, muito sol e se você não é do Curitiba ou se você é, vem aqui porque vale muito a pena, é um lugar muito tranquilo, muito gostoso de ficar, passear mesmo mas em primeiro lugar eu quero agradecer por vocês estarem vendo o meu blog, vendo o meu canal, muito obrigado mesmo e eu espero que continue crescendo, que vocês continuem divulgando o meu trabalho, porque eu tô amando fazer vídeos me mandem dicas, comentários, sugestões de tudo que vocês querem ver no meu canal, me mandem nos comentários mesmo ou por e-mail, que eu vou estar a todo dispor pra atender vocês. Um beijo e vamos lá ver o que vai rolar Bom, o tênis que eu tô usando é da Colosh, ele é dourado, bem confortável Os shorts, é um shortinho jeans, com bolsinho curtinho, pra ficar bem à vontade mesmo E a blusinha é uma regatinha, com algumas flores, mais viva, bem à cara do verão mesmo Bem fresquinho, porque tá bem quente aqui em Curitiba E acessórios, eu tô usando esse colar aqui Que é de tartaruguinha, coloridinho E brincos de pérola E óculos de sol, né? Lógico, porque tá muito sol Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado É, se inscrevam no meu canal, me dê um curtir E não filmei eu andando de roller, porque foi um desastre E vocês não iriam querer ver É isso aí, um beijo e fiquem com Deus Agora vamos filmar, todas comendo A Jennifer A Dona Carla A Yulis Dá tchauzinho, mãe Vai Joinha Ah, isso, dá joinha pra filha, né? Joinha pra filha Dá oi, Stephanie Aê Na Júlia Lohane E a de... Mãe, fala o que você está achando do nosso passeio Nosso passeio, gente, foi maravilhoso E vocês? Muito bom, temos que fazer novamente, né? É Vamos agora programar um pouco de perda E vocês? Aqui é o aperto que a gente está indo Foi muito bom Uhul 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 Tchau, pessoal Tchau Tchau